Aiê, 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 ai Chamada, sacerdotisa, força de guerreira, olhar de poetisa Seu ciclo é como o da lua, quatro fases de humor Seu corpo é templo que sangra e dá vida portal do amor Filha da mãe natureza, nutre o mundo inteiro Com sabedoria e gentileza Seu ciclo é como o da lua, quatro fases de humor Seu corpo é templo que sangra e dá vida portal do amor Filha da mãe natureza, nutre o mundo inteiro Com sabedoria e gentileza Que honra ser mulher Que honra ser mulher Que honra ser mulher Seu corpo é pergunte Seu corpo é por un rato Que honra ser mulher Que honra ser mulher Tão ser mulher Seu corpo é prazer E a senhora Obrigado.